Gente, eu vou fazer mais obras de arte. Eu vou fazer academia! Tá vendo hoje o exercício? Olha! Legal, né? Então, pesquisa no site, aí você pode fazer um montão de exercícios, como eu. E o meu nome é Melisa, aqui. Essa é a parada de mim. E a minha mãe colocou essa roupa de academia. Aí, amanhã, cedo, eu posso continuar os vídeos. Aí, eu sei, grava aqui, ó. Aí, você pode fazer vários vídeos e ensinar dois. A fazer um montão de academia, igual eu. E pesquisa no site. Olha, quando chegar o dia da academia, você gravar um vídeo e pesquisa no site. Para você pesquisa no botão de vídeos e academias. Você pode gravar aqui e pode gravar em todos os lados. E você pode gravar também uma pintura de arte. E quer ver outros movimentos? Vocês viram? Agora, esse ficou final. Muito legal, né? Então, se inscreva no site e manda um joinha no meu próprio. Beijo, tchau! 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 Obrigado.